É, essa escada aqui vai dar saudade. Esse local aqui vai dar muita saudade. Ué, preparando? Que triste. Vai dar saudade? Vai. Minha camisão é tão gostosa. Você gostou daqui? Tinha trazido as roupas no final de semana, eu já estava combinando de ir lá buscar um pouco mais de roupa antes da mudança. Sério. É, galera, chegou o grande dia de nós estar finalizando essa casa. Foi um sonho no começo, né? Chateada, hein, velho? Mas você gostou? Não, a fala da trói foi boa? Foi. Você gostou? Podia ter pegado, terminado até ano novo, né? Passar o Natal aqui. Pinguinha. E agora que estamos finalizando a mala aqui, eu falando para eles que a gente ia buscar mais roupas, coisas. E deve ter pegado absurdo, né? Nossa, eu não vou nem te falar quanto, porque esse não é da B, ó. É uma casa só dessa, velho. E é, galera. Olha o local que a gente tinha, cara. Olha que negócio chique, olha aí. Olha aí, ó. Tudo no controle. Olha a nossa vista que a gente tinha do nosso quarto aqui, ó. Bairro nobre, bairro de alto luxo. Essa casa fica num bairro de alto luxo, filho. Perto, né? Perto, né? É cidade grande, né? Perto de hospital, mercado, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que quiser tem aqui, galera. Olha essa piscina, cara. Olha que local sensacional. Vai sentir saudade, vai fazer falta. Mas... Olha, galera. Essa vista que a gente tem aqui. Hoje amanheceu até chovendo. Hoje amanheceu chovendo. E de tristeza. Mas foi bom quanto durou, não foi? Foi. Coisas boas tem por vir ainda. E ruins também, tá? Porque você tá ferrado. Hã? E ruins também, tá? Porque você tá ferrado. Mas por quê? Por quê? Uma trollagem dessa não se faz, não. Sério? Você vai se vingar? Vou. Não, mas na verdade você me trollou muito. Thaís, eu planejei, planejei, planejei. Nada do lado a isso. Eu fiquei quase duas semanas sem soltar vídeo no Casal Furacão. Só planejando uma vingança pra você, pro Hélio e pro Henrique. Eu precisava fazer alguma coisa e essa foi minha oportunidade. E não tinha como. Eu deixei... Galera, eu deixei eles acreditar por sete dias que essa casa era nossa, que era minha. Tinha comprado. E... Olha, tudo é com o bolso de fora. Pra mostrar que não tem dinheiro, galera. Não tem dinheiro pra comprar a casa. Mas foi bom quanto durou. E agora? Fecha. Que é o fim da nossa casa. Você achando que eu ia buscar mais roupa. E ó, os meninos ficou tristes também, hein? Eles estavam acreditando mais que você. Quem fica? Ó, a Thaís tinha trazido até a nossa coxa pra começar a decorar. Ela já tava planejando ir trazer umas coisas. Pintar o quarto, falando pra mim aqui. E eu, não, vamos pintar. Vamos fazer o que você quiser. Gente, você já viu tantos imóveis que eu já tava quase comprando. Cabeceira. Ela já tava vendo pra comprar... É a cabeceira, né? É. A parte ali. E queria comprar... E ela falou, não, espera um pouco pra nós ver o que vai combinar. É. Eu falando, espera um pouco pra eu ver o que vai combinar. Aí depois a gente grava, decorando a casa do seu jeito. E ela tentando. Olha aí, o chique, ó. Olha o que deu aqui, ó. Lendo o nosso livro. Aí, ó. Aí, galera. Temos aí o nosso livro do Thiago Furacão. Bora lá. Não tem nada aí nas gavetas? Não. Chegou o grande dia, galera. De ir embora. Eu acho que tem coisas nossas no banheiro, amor. O banheiro. Eu vou descendo, tá? Olha, galera. Que local lindo, velho. Que casa linda. Que local surreal. Olha essa sala. Isso aqui não é um sonho vendo uma piscina dessa. E aí, galera. Estão preparados pro fim? Parece que vocês estão tristes. Decepcionados. Estão ficando tristes não, né? Ela tá lá me acostumando já a dia. E a Thaís planejando algumas decorações que ele ia fazer na casa. Mudar. Brincadeira. Mas chegou o dia, né? Eu não vou embora. Você não vai embora? A cara de decepção. Mas você vai morar na piscina da casa dos outros também? Vocês não têm noção quanto custa essa casa. Quanto custa o aluguel dessa casa. Quanto que eu paguei, não vou nem falar. Mas é uma fortuna. E na verdade não é eu que paguei. É vocês, dois e a Thaís que vai pagar. Vocês que vai pagar. Eu vou fazer um emprestado no banco e ficar pagando a vida. É fácil eu pagar. Rapaz, eu nunca disse que ia vocês. Manda o cartão pra cá que não vai lá e pague, cara. Cartão de quem? Você, cara. Ah, você é bobo? Tá doido? O meu cartão nem passa. Ah, então tá aí que se passa a aluguelo lá e... Olha lá. Vocês já... Eu já tô... Olha, vocês já pegaram o meu cartão. Já abusaram de mim. Aí, galera. Nossas coisas aqui. Eu tinha comprado máscara pra poder assustar eles. Fiz vídeo assustando os dois. Dois cagão. E o negócio foi doido aqui, galera. Gravamos muito e muitos vídeos aqui nessa casa. Esse local sensacional. Vai dar saudade, não vai, pessoal? Vai, né? Olha essa piscina. Olha que coisa mais linda. Aí, ó. O pessoal já catou o lixo aqui. Tem que jogar isso aqui fora no lixo, hein, galera? Bora, filho. Bora carregar as coisas no carro. Que hoje é o fim dessa mansão. Que temporada, hein? Praticamente só uma temporada. Não, mas vocês não sabem o que eu tô planejando ainda. Nem quero saber, Marcos. Coisa boa. Coisa boa. Já me diga que vem coisa boa por aí. Não, escuta. Tô acreditando maneiro, não. Ó, não, mas escuta. Coisa boa. Se o pessoal aqui gostou dessa temporada, eu tenho um negócio planejado aqui na minha mente, na minha cabeça. Se o pessoal gostou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um grande desafio com a Thaís, com o Hélito e com o Henrique. Como que vai funcionar esse desafio? Quem ganhar esse desafio, não sei ainda como vai ser o desafio, quem ganhar o desafio vai ser o próximo a escolher a nova casa de temporada. Aí chega nas escolas e você vai lá e aí vai te pagar. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Ó, você tá falando de pagar. Eu vou dar um valor na mão de vocês, mas é assim, ó. E se eu ganhar, eu vou querer ir lá em Los Angeles. E aí pega o Henrique. Ó, eu vou dar um valor, vocês têm que se virar. Ó, eu vou querer ir lá na Terra, né, velho? Se o valor der pra gente ir, é um coisa lá. A Salomé. A Salomé. É, mas ó, é o seguinte, ó, o que vocês acham? Não, sério, o que vocês acham? Fazer um desafio, se o pessoal aqui gostar, eu vou fazer um desafio com vocês. Como que vai fazer? Aí esse desafio é o quê? Quem ganhar é o próximo a escolher a casa. Aí depois, suponhando, se a Thaís ganhou, ela escolheu essa casa. Aí depois é entre vocês dois um desafio. Aí o próximo, quem ganhou... A Salomé vai pagar. Eu vou dar um valor na mão de vocês. Vou falar assim, ó, suponhando, vocês têm 5 mil pra arrumar uma casa por tantos dias. Aí vocês têm que se virar e procurar a casa e me surpreender. Então, aí eu pego 5 mil, boto no gosto e vai lá pra terra lá. Vai lá, boa lá, uma casa de taipa. Taipa? O que é taipa? Casa de barro, de barro. Taipa? Quando passar a gente vai pra lá, é uns 15 mil. Não, filho, é casa assim, ó. É uma casa de taipa. Casa assim, ó, com a piscinona. Criar vídeo. Mas aí também nós podemos mentir, que ele mentir com a nós, ó. Aí, ó, ó. Gostou da ideia, Thaís? Mas só se o pessoal aqui gostar. Se o pessoal gostar da ideia, eu vou fazer esse desafio com vocês. O pessoal pode até deixar nos comentários, mandar pra mim no Instagram. Qual desafio eu posso fazer com vocês? Tem que ser um desafio foda mesmo. Pra um de vocês ganhar. Aí eu vou dar um valor na mão de vocês. Não sei qual que vai ser o valor. Pode ser mil, cinco mil, dez mil reais pra tantos dias. Só que vocês tem que escolher uma casa. Mil reais não tem. Não tem como é ter uma casa de mil reais. Conforme for, eu vou dar um valor na mão de vocês e vocês escolhem uma casa. Beleza. Bora carregar as coisas aqui, então? Ó, o Wesley pegou meu chinelo e deixou dele tudo sujo aqui, ó. Olha lá, chinelo sujo. Acabou de sujar o meu chinelo. Ah, sujei. Sujei. Olha que cara, você é vergonha, velho? Compre o chinelo, desgramado. É, galera, vai sentir saudade desse local, hein? Eu acho que esse local vai sentir saudade meu e eu vou sentir saudade desse local, velho. Olha aqui. Ah, não sabe nem guardar as coisas aqui. Vai, Rico, vamos. Fazer o quê? Tem que ir, né? É, filho. É, filho. É, galera. Bora, filho. Ih, ainda tá com o meu chinelo. No seu caso não é, bro? O seu é aquele lixo lá. Olha que piscina linda. Preparado, amor? Bora, né? Bora que bora. E vocês não sabem da maior quem tá com medo de ficar aqui, pessoal. Parece que não gostou do local, porque na hora que viu eu carregando as coisas, morreu de medo e teve que entrar dentro do carro. Você tá aí? Hein? Tá com medo de ficar aqui sozinha? Olha esse local. Tem que pegar meu computador. Tem que pegar meu computador. Não, velho, isso é verdade. Falou o quê? Você não acredita mais em nada, ele fala. Ah, rapaz. Até agora eles não estão... Não caiu a ficha deles, pessoal. Eles estão bravos comigo. Mas, infelizmente, é isso, né? Eu acho que meu computador dá pra lá. Acabou de carregar essas coisas. Galera, agora então vamos pegar e vamos pra nossa casa verdadeira, né, amor? Que triste. Bora lá? Vamos. Mas você gostou? Aham. É isso aí, galera. Bom que deu tudo certo, que o pessoal gostou. Ficaram decepcionados com a casa não é minha, mas deu tudo certo. Então, obrigado pra você que acompanhou essa série aqui da Casa Nova. Tchau! 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 Tchau!